Quem é que não gosta de mapa mental? Eles são visuais, eles são divertidos, é fácil você conseguir transmitir uma mensagem. Agora, imagina que legal se houvesse uma ferramenta onde você pode combinar mapas mentais com inteligência artificial. Essa ferramenta já existe, é o Xmind.ai e a gente vai falar sobre ele no vídeo de hoje. Olá produtivo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Daniel e esse daqui é o Produtivme, o canal da produtividade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Xmind.ai, eu vou usar o plano grátis aqui para a gente ver até onde a gente vai, mas se você ficar até o final desse vídeo, eu tenho uma boa notícia caso você se interesse por essa ferramenta, beleza? Então vamos lá, já estou aqui na interface da ferramenta, ok? Nesse momento ela está totalmente em inglês, ok? Mas não é difícil para ser bem sincero. E aqui na interface a gente tem, nessa página principal, depois que você faz o login, você tem aqui algumas opções, como os mapas mentais recentes, o que você compartilhou, o que está na lixeira, se você favoritar algum vai aparecer aqui, enfim, tem algumas questões aqui, trabalha em equipe e tudo mais, não é o nosso foco. E eu vou começar criando já um novo mapa, então você pode clicar aqui no mais New Map, certo? Como você vai ver aqui, essa ferramenta já tem vários mapas mentais aqui, vários templates, né? A título aqui do nosso vídeo a gente vai começar em branco, ok? Então ele está criando aqui o nosso board e aí ele já vai mostrar para a gente, a gente já está efetivamente no nosso mapa mental. Então rapidamente vamos entender aqui como que funciona a interface. Eu tenho um caso prático para a gente fazer aqui, tá? Então vai ser legal para a gente pegar os melhores recursos aqui, mas toda forma como funciona. No centro aqui, nesse palco, por assim dizer, você vai criar o seu mapa mental, você pode interagir com esses itens, enfim, que eu já fiz até o que eu não deveria, mas você vai interagir com as coisas aqui, a gente já vai ver. Aqui no canto você tem um menu com algumas opções, né? Para você criar um novo mapa, um novo sheet que eu já mostro, pesquisar, adicionar os favoritos, enfim, tem todas as informações, inclusive exportar, né? PNG, JPEG, SVG, enfim, tem vários formatos, então dê uma olhada. Aqui é o nome do projeto, né? Para você conseguir localizar facilmente. Aqui embaixo a gente tem esses sheetlists, né? Que basicamente você pode ter em um só arquivo vários mapas, tá? Então eu poderia criar um mapa 1, mapa 2, mapa 3, enfim, você pode ter um mapa dentro de um mapa, ok? Aí você tem o zoom, você tem aqui embaixo, né? Não consigo selecionar, mas você tem uma barra, né? Que é uma barra de ação, tem muitas coisas aqui que a gente já vai testar. Aqui em cima você tem a parte de compartilhar, apresentar, fazer comentários, colocar o que seriam aqui como se fossem umas tags ou prioridades. E aqui você tem um menuzão que facilita todo o nosso processo, tá? Beleza, eu falei para você que eu quero trazer um case aqui, uma forma da gente pegar algo real e colocar aqui. Como a gente tem falado bastante sobre o segundo cérebro, eu pensei em criar um mapa mental falando sobre o segundo cérebro. Acho que é bem legal para mostrar essas funcionalidades, esses recursos, principalmente a parte de inteligência artificial, beleza? Então, ó, vou selecionar esses tópicos, beleza? Esses subtópicos, melhor dizendo. E no tópico central eu vou colocar assim, ó, Metodologia segundo cérebro em português. É importante colocar em português, porque como a gente vai gerar algumas coisas com inteligência artificial, que eu já vou te mostrar, ele precisa me trazer em português, faz sentido aqui para o nosso contexto, beleza? Então a única informação que eu passei para ele é que eu quero informações sobre a metodologia do segundo cérebro. Aqui no cantinho a gente tem a possibilidade de usar inteligência artificial. Então quando eu clico aqui, eu tenho três possibilidades. Gerar sob demanda, onde eu vou colocar um prompt ali para ele interpretar isso e gerar. Tem o Auto Generate, que é basicamente para ele pegar essa informação aqui e gerar automaticamente. E o Explicar, onde eu posso fazer perguntas e ele vai salvar nos comentários. Vamos fazer o teste nos três, tá? Vamos começar pelo Auto Generate, tá? Eu só vou clicar aqui, ele vai começar a fazer o processamento. Então olha só que legal. Ele já incluiu várias informações. Vamos dar uma olhada? Benefícios da metodologia, aplicações práticas, revisão e atualização, organização do conhecimento, definição, princípios fundamentais, estrutura do segundo cérebro, ferramentas recomendadas, técnicas de captura de informação. Então olha só, ele já me trouxe vários tópicos aqui importantes, ok? O que eu posso fazer, se eu quiser, é expandir esses tópicos. Então, por exemplo, estrutura do segundo cérebro. Eu posso clicar aqui, posso vir de novo na inteligência artificial e colocar aqui para gerar sob demanda. Então ele abriu um campo para eu preencher um prompt, né? Para eu colocar um prompt. Então eu vou colocar o seguinte. Explique sobre o conceito do para e do code, certo? Então eu vou pedir para ele especificamente pensar a respeito disso. E vou clicar para ele gerar. Então assim como ele faz com os outros, né? No auto-generate, ele já criou aqui, ó. Conceito do para, organizar informação, acesso rápido. Ele colocou vários tópicos aqui, mas eu penso que eu poderia fazer diferente. Eu poderia eu mesmo fazer aqui sem usar inteligência artificial nessa parte. Então, olha só que legal. Eu posso pegar na estrutura do segundo cérebro e vir aqui nessa barra de menu. Se eu clicar nessa primeira opção, ele vai criar um tópico aqui, ó. Digamos que na mesma hierarquia, né? No mesmo nível de subtópico que ele. Não é isso que eu quero. Se eu clicar nele e clicar nesse outro aqui, ele vai criar como se fosse um filho para ele. Então eu vou clicar aqui. E aqui nesse cara eu posso ter o para. E aí eu posso só dar um enter, né? De novo. E aí ele vai ter aqui o code. Tá vendo? Então eu criei como se fossem filhos para ele, né? Em estrutura do segundo cérebro, para, code. E eu posso falar, posso pedir para ele me explicar o para. Posso vir aqui no para, clicar aqui na inteligência artificial e pedir para ele me explicar. Tá? Então eu não estou falando para ele criar uma estrutura dentro do nosso mapa mental. Eu estou pedindo para ele me explicar. Então eu vou clicar aqui e ele vai começar, né? Ah, ele trouxe inclusive em espanhol, ó. Para, tal, tal, tal. Não, não quero. Eu quero que ele faça aqui para mim em português. E aí ele vai refazer. Então ele vai me explicar. O para é uma metodologia de organização para informações que se baseia em quatro categorias. Projetos, áreas, recursos e arquivos. Enfim, eu posso só vir aqui e adicionar a esse nó. Então eu vou fechar aqui. Eu vou vir aqui no para. Vou clicar aqui. E aí ele já tem essas informações salvas para facilitar a minha vida. Posso fazer a mesma coisa com o code, ó. Vou clicar no code e pedir para ele explicar. Olha só que legal. Eu já usei os três recursos de inteligência artificial aqui. Um para criar, outro com o prompt e outro para me explicar. Mas isso aqui não é nada comparado com o que a gente pode fazer, né? Então, antes da gente prosseguir aqui arrumando o nosso projeto, vamos dar uma organizada para deixar ele visualmente melhor. Se você está gostando, está curtindo o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com aquelas pessoas que gostam também de mapa mental, porque essa é uma ferramenta incrível. Até aqui, você viu, estou usando o plano grátis. Então a gente tem várias possibilidades, beleza? Mas vamos prosseguir então, porque olha só que legal. Ele tem recursos para você personalizar, né? Porque a gente está vendo o mapa mental aqui dessa maneira. Mas quando a gente vem aqui no canto superior direito, nessas configurações, você pode mudar algumas coisas, tá? Então, clicando nessa opção aqui, ele vai te dar vários modelos. Então, olha só que legal. Vou até tirar o zoom um pouco. Conforme você vai clicando aqui, ele vai mostrando várias formas diferentes de você conseguir visualizar. Olha que legal. Ficou meio rabiscado, né? Mas vai depender muito do tipo de apresentação que você quer. Então, olha esse daqui, ó. Ficou redondinho, ficou... Enfim, tem vários, vários mesmo. Então, um que eu gosto para esse caso aqui, é esse Logic Chart. Está vendo como ele fica de forma meio lateral e joga todos os subnós aqui para o lado direito? Não só esse, né? Tem vários, ó. Se você quiser mais clean, se você quiser só linhas, tem várias possibilidades. Mas o que eu gostei mesmo é esse, tá? É esse daqui, na verdade, ó. Tem realmente várias possibilidades. É doideira. Tem aqui esse como se fosse uma espinha de peixe. E dependendo do que você vai fazer, se você vai usar um gráfico de Shikawa, dá para você fazer também. Tem como criar, de certa forma, tabelas. Enfim, tem muitas possibilidades. Se você quiser, se você realmente está interessado, comenta aí para que a gente possa trazer outros vídeos no futuro, tá? Mas não é só isso, né? Você pode vir aqui e colocar cores também, né? Você pode colocar, por exemplo, aqui, ó. Meio rocheado, energia, densa. Ele tem temas, né? Inclusive, ele muda o fundo. Eu gostei bastante desse. Então, eu vou deixar esse daqui. Você pode, como ele mostrou aqui, mudar o background aqui nessas opções. Você pode mudar a fonte. Então, vou escolher aqui, por exemplo, o roboto. E tem várias outras opções aqui, tá, pessoal? Você pode testar para ver como funciona. Aí, vamos lá. Vamos tirar essa opção e vamos continuar aqui. Então, definição, eu não quero, eu vou deletar. Você pode tanto clicar com o botão direito. E aí, ele já tem várias opções, tá vendo? Inclusive, de deletar. Ou você pode, se você quiser aqui, ó. Só clicar com o backspace, ele já deleta. Vou deixar só esses daqui, tá? É óbvio que se eu fosse fazer um trabalho mais primoroso, eu provavelmente deixaria mais tópicos. Mas, a título do vídeo aqui, vamos fazer só com isso, né? Então, olha só que legal. Se eu venho aqui, ó. Metodologia segundo cérebro em português. Clico em ferramentas recomendadas. Clico nas opções de IA. E peço para ele gerar automaticamente. Ele já vai pegar algumas ferramentas aqui. Eu já vou te falar agora se são boas ou más. Notion, Run Research, Obsidian, Evernote. Trello não serve. To the East, não. Na minha opinião, não. Então, Google Drive e Microsoft Onenote. Está bem acurado, está bem legal. Ele realmente conseguiu trazer as informações de ferramentas que, na minha visão, fazem bastante sentido. E aqui nos benefícios, eu vou usar também o Auto Generate para ele gerar de forma automática para a gente aqui. Vamos ver os benefícios? Melhor a retenção de conhecimento, aumento de produtividade, maior clareza da organização das ideias, acesso rápido. Beleza. Então, isso daqui já seria o suficiente para eu conseguir apresentar para alguém, para eu conseguir ter um ponto de partida. Isso aqui já facilita bastante. Eu poderia, inclusive, quebrar em mais subtópicos. Eu poderia clicar aqui, vir aqui e colocar uma letra para cada um. Eu poderia fazer dessa forma. Eu poderia fazer da mesma forma com o Code. Então, você vê que a gente pode quebrar em tópicos e tópicos e tópicos. Inclusive, você pode fechar provisoriamente aqui, para deixar tudo organizado e você ir explorando. Está vendo? Tem uma forma de você ir explorando os tópicos como qualquer bom mapa mental tem que ter. Vou pegar as ferramentas recomendadas e já vamos testar um outro recurso. Por quê? Eu poderia clicar no Notion aqui, clicar aqui nesse emojizinho e definir aqui se eu acho uma ferramenta legal ou não através, de repente, de estrelas. Então, essa ferramenta eu acho legal. O Juan eu acho mais ou menos. O Obsidian eu acho muito legal. Então, olha só que legal. Eu consegui fazer aqui uma organização visual. Mas não só isso, né? Eu posso mover, está vendo? Os que são amarelo aqui, os que são azul aqui. Posso selecionar esses três aqui e eu posso agrupar. Está vendo que aqui tem uma opção de agrupar? Eu clico aqui e aí eu posso colocar mais ou menos, certo? Então, visualmente, dá uma mudada aqui, né? Porque você está conseguindo agrupar informações. Eu acho isso muito legal. Mas não só isso, tá? Você poderia selecionar todos eles e clicar nessa opção aqui, no Sumário, que são basicamente ferramentas, ok? Por exemplo, né? Então, visualmente, fica muito incrível, né? Porque eu tenho agrupamento dentro de uma mesma categoria, dentro de uma mesma estrutura. Isso facilita muito o nosso processo, né? Então, visualmente, ficou muito legal. Modéstia à parte, eu acho que ficou bem maneiro. Mas não acabou, não. Calma, a gente tem um curso sobre segundo cérebro, eu vou deixar o link aí para você, caso você queira aprender além do mapa mental aqui, beleza? Mas uma outra coisa que eu acho muito legal nessa ferramenta é que se você quiser, você pode colocar imagens. Por exemplo, eu posso clicar aqui na metodologia do segundo cérebro. Aqui nas opções, eu tenho imagem, está vendo aqui? Então, eu posso colocar local imagem. Posso selecionar e clicar em abrir. E aí, ele vai colocar aqui, segundo cérebro curso. Você pode colocar imagens em qualquer um desses nozinhos aqui, qualquer um desses itens, né? Você poderia colocar o logo das ferramentas, você poderia fazer com que ficasse ainda mais visual. Isso é um recurso bem legal. Agora, um outro recurso que eu acho muito maneiro é o de apresentação. Que é incrível, porque imagina isso no seu trabalho, ou na sua faculdade, na sua escola, você simplesmente criar um mapa mental, estudar a partir dele e já apresentar para outras pessoas, né? E o legal é que você pode personalizar. Você pode vir aqui nas opções, vir aqui nesse playzinho e escolher o tema. Então, aqui eu coloquei o modo dark, mas você pode, por exemplo, colocar pit mode, certo? Então, aqui eu vou dar um play e aí ele já mudou completamente a nossa apresentação, já deixou com outro formato. Olha só que legal. É a mesma apresentação. Estou dando um tabzinho aqui só para a gente ir dar uma setinha para o lado, mas a gente vê que em questão de segundos ele preparou, ele mudou totalmente a estrutura aqui da nossa apresentação. Eu achei esse recurso muito incrível. Tem como você personalizar muita coisa. É uma ferramenta de mapas mentais muito completa e também agora com inteligência artificial ficou tudo ainda mais fácil. Tudo que eu mostrei para você aqui eu mostrei usando o plano grátis, mas você pode, se quiser, se for realmente ter um uso muito grande dessa ferramenta, eu recomendo que você faça o upgrade. A gente está considerando fazer aqui porque seria ótimo para apresentar nos nossos cursos, nossos conteúdos. Talvez é uma ferramenta que a gente vai assinar, né? Mas, de toda forma, deixa eu comentar com você aqui sobre os planos, tá? Então, olha só. A gente tem o plano mensal de 15 dólares por mês. O que muda em comparação com o plano free? No plano free você tem 10 mapas mentais e cada um, se eu não me engano, são até 3 cheats, tá? 10 créditos, né, para você usar IA, então eu usei já bastante aqui. Você tem unlimited viewers no mapa porque você pode compartilhar esses mapas. 3 dias de versão histórica, ou seja, né, se você mudar alguma coisa você pode resgatar em até 3 dias. E aí, se você estiver no plano grátis, você pode usar até 5 slides, né, no pitch, né, que é aquela apresentação. Agora, se você optar pelo plano premium, você vai pagar 15 dólares por mês. Você tem tudo, né, do XMind Pro Plan. Você tem mapas ilimitados, 500 créditos para você usar por mês. Você pode gerar to-do lists usando IA, que eu nem testei aqui. E você tem 30 dias de versão histórico, né? Isso daqui eu estou falando no plano premium mensal, né? Porque você pode, por 99 dólares por ano, ter todos esses recursos também. E aí você tem o plano para times também, onde no mensal você vai pagar 18 dólares por pessoa, né, por usuário. E aí você tem muito mais coisas aqui, né? Tem 800 créditos, você tem o suporte prioritário, enfim, tem várias informações aqui. No nosso caso aqui do Produtivime, eu acho que o premium já resolveria o nosso problema, né? Quem sabe nos próximos vídeos você não vai começar a ver mais apresentações, nossos blog posts e conteúdos. Mas para você que é estudante, talvez faça bastante sentido também investir um pouco nessa ferramenta e dar um upgrade. Porque com o recurso de inteligência artificial, eu acho que é possível você pegar um tópico e ir desdobrando ele através da própria ferramenta. Sem ter que ficar pesquisando, criando, enfim. Mas calma, eu tenho uma boa notícia também, tá? Se você está vendo agora, nessa semana de lançamento, então isso é bem específico, você vai ver que eles estão numa super promoção de Black Friday, tá? Então já vou entrar aqui, você pode ver todos os detalhes. Vou deixar o link aí para vocês, para vocês conhecerem essa oferta, que é limitadíssima aí a Black Friday, né? De 2024, é importante. Você está vendo? Na Black Friday 2025, eu não sei o que aconteceu, beleza? Pode ser que esteja totalmente diferente. Agora, passou Black Friday, tudo bem, não tem problema. Você vai ganhar 10% de desconto, porque agora a gente é parceiro da Xmind.ai e você, por ser do nosso público, você vai ganhar esse desconto de 10% na sua assinatura. Os detalhes estão também aqui no link, né? Onde a gente vai colocar todos os detalhes, como é que você vai fazer isso. Mas, de toda forma, só por você acompanhar o conteúdo do Produtiv.me, você já tem benefício. Então, continue acompanhando, se inscreva no nosso canal, deixa o like e compartilha essa novidade com o pessoal, porque o mapa mental com inteligência artificial, você já viu aí, que faz uma grande diferença, beleza? Então, é isso, produtivos, nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, comenta aí, ajuda a gente no engajamento. E não deixe de aproveitar essa oportunidade aí de conseguir desconto nessa ferramenta incrível, beleza? Eu vou ficando por aqui, nosso muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho